Razão da minha vida Minha existência, princípio, meio e fim De todos os meus sonhos, força da fé que pulsa No meu coração, pensar no teu amor É minha inspiração, és a luz da alvorada De uma manhã sem nuvens, o esplendor depois da chuva Que floresce a terra, o sol no horizonte A paz no entardecer, o silêncio acalma a noite Que me faz adormecer Senhor Jesus, meu Salvador Teu Espírito me mostrou O teu imenso amor As horas lá na cruz Sozinho em meio a dor Teu sangue me salvou O miserável pecador Por um instante eu pude ver Perdi as forças, não sabia o que dizer Ai, quem me dera encontrar uma palavra Capaz de expressar o que sinto e agradecer Senhor Jesus, meu Salvador Minha vida em teu altar Inteiramente ao teu dispor Não encontro neste mundo Razão para viver Se preciso entrego tudo Só não posso te perder Oh, 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 oh De uma manhã sem nuvens, o esplendor depois da chuva Que floresce a terra, o sol no horizonte A paz do entardecer, o silêncio acalma a noite Que me faz adormecer Senhor Jesus, meu Salvador Teu Espírito me mostrou o Teu imenso amor As horas lá na cruz, sozinho em meio a dor Teu sangue me salvou, o miserável pecador Por um instante eu pude ver Perdi as forças, não sabia o que dizer Ai, quem me dera encontrar uma palavra Capaz de expressar o que sinto e agradecer Senhor Jesus, meu Salvador Minha vida em Teu altar, inteiramente ao Teu dispor Não encontro neste mundo razão para viver Se preciso, entrego tudo Só não posso te perder Só não posso te perder